A virada do ano é sempre um momento especial, repleto de emoções e expectativas. É a hora de deixar para trás tudo o que não nos fez bem e seguir em frente com otimismo e esperança, não é verdade? E neste ano, mais do que nunca, precisamos de renovação. O ano de 2022 foi um desafio para nós e agora, finalmente, chegamos ao fim de um ciclo. É a hora de celebrar e de olharmos para um futuro com novos olhos. É com muita alegria que eu, César Felizbino e todo o pessoal aqui da Vega Produtor, aqui do VegaCast e tantos outros amigos se juntam para comemorar essa grande ocasião. Juntos, estamos firmes e prontos para lançar novos projetos, direcionados ao entretenimento da grande família brasileira, através de diversos veículos de transmissão, como a TV aberta e as redes sociais. Vem com a gente e celebra essa virada de ano. A Vega Produtor está de portas abertas para todos que quiserem fazer parte dessa grande família. Juntos, vamos fazer deste ano um ano ainda mais especial e repleto de realizações. Boa virada de ano e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos para todos nós. Um grande beijo em seu coração, do amigo César Felizbino. É nóis, muitos foguetes, muita luz e muita paz. Não, foguete não, desculpe, pô, os cachorrinhos, os bichinhos, tadinhos os bichinhos, né, pessoal? Sem foguetes, esquece o foguetes, só luz, só luz. Top 10, vamos nessa! E a happy new year! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! E a happy new year!